Eles provocam coceira e irritação. Estamos falando dos carrapatos e também das pulgas, parasitas que infestam os cães e podem provocar diversas doenças. Além das coceiras, que é um processo alérgico causado pela picada do carrapato, eles podem transmitir muitas doenças. Entre elas, a babese, a erlíquia, anaplasmose, piroplasmose. Existem algumas doenças graves que acometem principalmente os cães. E essas doenças são mais comuns do que se imagina. Para se ter uma ideia, atualmente esta é a terceira causa de enfermidades entre os cães. Os sintomas vão desde palidez, fraqueza, febre e até aumento do fígado do animal. O animal prefere ficar mais quieto para não sentir dor, febre, às vezes vem acompanhado de vômito, diarreia. Então, assim, quando isso acontece, pode ser que o animal esteja contaminado, infectado por alguma bactéria transmitida por carrapato. Para combater os parasitas, a melhor saída ainda é a prevenção. E começa com a higiene, tanto do cão quanto do ambiente. O tratamento do ambiente se dá com desinsetização, né? Você ter cuidado, quando você levar algum animal novo para casa, sempre observar se tem carrapato ou não. E se tiver, tirar antes de levar para o ambiente. E além de todos estes cuidados, na dúvida, é importante buscar orientações de um veterinário, para que o proprietário do cão entenda que uma infestação por pulgas ou carrapatos pode provocar muito mais que coceira no animal. Se o animal estiver muito infestado, fazer uma avaliação, porque pode ser que o animal esteja com a doença subclínica, que ainda não tenha se manifestado, mas que está presente no animal. Então, quanto mais cedo você trata, mais eficiência no tratamento você vai ter.